Você não perdeu A batalha Você não fracassou Tenha certeza Quem está com você É o dono da peneja Ele te capacita Pra ser vencedor O mal se levanta Mas é pra cair Nada pode ofuscar A tua fé Você é protegido do Senhor Ele cuida com amor do que é seu Restitui, traz e volta O que você perdeu Faz você ser valente E forte Dissipa todo o mal E livra da morte Grande é o seu poder O seu amor não tem limite Ele é a força que você precisa ter Pra voar bem alto E alcançar vitória E dizer somente O Senhor é Deus O Deus que nunca falha E tem todo o poder Deus não te abandona Nem por um segundo Corta todo o laço Que tenta te prender Ele te esconde Debaixo de suas asas Debaixo de suas asas Te deixa bem seguro Descansando nele E quem tocar em você Está tocando em Deus Ele corta e cuida Com amor do seu Faz você ser valente E forte Dissipa todo o mal E livra da morte Grande é o seu poder O seu amor não tem limite Ele é a força que você precisa ter Pra voar bem alto E alcançar vitória E dizer somente O Senhor é Deus O Deus que nunca falha E tem todo o poder Uh, uh, uh Uh, uh, uh Deus não te abandona Nem por um segundo Corta todo o laço Que tenta te prender Ele te esconde Debaixo de suas asas Te deixa bem seguro Descansando nele Quem tocar em você Está tocando em Deus Ele guarda e cuida com o amor do ser por seu Faz você ser valente e forte Dissipa todo o mal E livra da morte Grande é o seu poder O seu amor não tem limite Ela é a força que você precisa ter Pra voar bem alto E alcançar vitória E dizer somente O Senhor é Deus O Deus que nunca falha E tem todo o poder O Deus que nunca falha E tem todo o poder O Deus que nunca falha E tem todo o poder Ele tem todo o poder Todo o poder Meu Deus Meu Deus Deus está vendo O teu sofrimento Quando no teu quarto entrou De joelhos implorou Eu senti o teu lamento Mude-se em seu lente Isso não combina com você O teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente quebrando tudo Destruindo as muralhas Derrubando os muros A batalha está vencida Não tem pra ninguém Ele é o teu escudo A força que você tem Não tem gigante forte Nem bramido de leão Não tem fornalha ardente Terremoto ou furacão Se Deus está na tua frente Se Deus está na tua frente irmã Você pode tudo Adore esse nome Adore esse nome que te faz triunfar Adore em todo o tempo e nunca pare de louvar Que seja simples o teu louvar O céu inteiro estará ao teu favor Santo exaltado Magnificado Vinte e quatro horas bem monitorado Em teu coração Tua fé Tua fé irmão Teu amigo é o teu Teu diabo Mude-se semblante Mude-se semblante Isso não combina com você O teu perfil O teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente quebrando tudo Destruindo as muralhas Derrubando os muros A batalha está vencida Não tem pra ninguém Ele é o teu escudo A força que você tem Não tem gigante forte Nem bramido de leão Não tem fornalha Dente terremoto Ou furacão Se Deus está na tua frente irmão Você pode tudo Adore esse nome que te faz triunfar Adore em todo o tempo e nunca pare de louvar Que seja simples o teu louvor O céu inteiro estará ao teu favor Santo exaltado Magnificado Vinte e quatro horas bem monitorado Em teu coração Tua fé irmão Teu amigo é o Deus de Abraão Adore esse nome que te faz triunfar Adore em todo o tempo e nunca pare de louvar Que seja simples o teu louvor O céu inteiro estará ao teu favor Santo exaltado Magnificado Vinte e quatro horas bem monitorado Em teu coração Tua fé irmão Teu amigo é o Deus de Abraão Teu amigo é o Deus de Abraão Teu amigo é o Deus de Abraão Onde está o brilho dos teus olhos? Onde está o brilho dos teus olhos? O que um dia me marcou? Eu não vou me conformar Tenho que te perguntar O que aconteceu? O que aconteceu? Não tem problema se você não quer falar Mesmo em silêncio o Senhor vai te escutar Deixa a lágrima rolar Vai ser bem melhor assim Deus vai te consolar Um momento como este É normal É normal Alguém te criticar E você se sente um grão de areia na Beira do mar Mas é ali que Deus te honra E assim te põe de pé Acredite meu irmão Acredite meu irmão Que tenhas fé A tua força não apagou Uma reserva ainda restou Põe em destaque agora a tua fé Retorno teu lugar que é de pé Teu inimigo que te feriu Com tanta ira te perseguiu Humilhado hoje vai ficar Perante a mesa Que Deus vai te colocar Não tem problema se você não quer falar Mesmo em silêncio o Senhor vai te escutar Deixa a lágrima rolar Vai ser bem melhor assim Deus vai te consolar Humilhado hoje vai te consolar Num momento como este É normal Alguém te criticar E você se sente um grão de areia na Beira do mar Mas é ali que Deus te honra E assim te põe de pé Acredite meu irmão Que tenhas fé A tua força não apagou Uma reserva ainda restou Foi em destaque agora a tua fé Retorno teu lugar que é de pé Teu inimigo que te feriu Com tanta ira te perseguiu Humilhado hoje vai ficar Perante a mesa Que Deus vai te colocar Transforme agora em sorriso Transforme agora em sorriso essa dor A alegria na presença do Senhor Pode soltar, pode correr, pode gritar Você é mais que vencedor Faça o brilho dos seus olhos ressurgir A glória do Senhor está presente aqui Retorno teu amor que é de pé Retorno teu lugar que é de pé A tua força não apagou Uma reserva ainda restou Põe em destaque agora a tua fé Retorno teu lugar que é de pé Retorno teu lugar que é de pé Retorno teu lugar que é de pé Que Deus vai te colocar Que Deus vai te colocar Um sorriso para alguém Que precisa faz tão bem Um abraço com calor Que sufoca toda dor Se importar com o menor É servir o reino de Jesus Que escolheu a cruz Precisamos caminhar Pelos vales a pregar Que nem tudo se perdeu Há uma restituição em Deus Se a luz está em nós Há tantos becos tão escuros Há vidas pra salvar Eu e você Você e eu Vamos levar o amor de Deus Somos abrigo para os desesperados Eu e você Você e eu Precisamos ser bem Sem mais que palavras Somos prova que o amor de Cristo não morrer Precisamos caminhar Precisamos caminhar Eu e você Você e eu Vamos levar o amor de Deus Vamos levar o amor de Deus Somos abrigo para os desesperados Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Vamos levar o amor de Deus Somos abrigo para os desesperados Eu e você Eu e você Você e eu Vamos levar o amor de Deus Vamos levar o amor de Deus Somos abrigo para os desesperados Somos abrigo para os desesperados Somos abrigo para os desesperados Eu e você Você e eu Precisamos ser bem Precisamos ser bem Mas que palavras Somos prova que o amor de Cristo não morrer Esse lugar vai estremecer Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Eu vejo pela fé O céu se abrindo hoje aqui Eu vejo pela fé A sua adoração subir Eu ouço como o som de um trovão A voz de Deus Eu vejo em sua face O som de Elias e de Eliseu O fogo pentecoste Que um dia a casa encheu Está em mim Está em você E ainda não morreu Que glória faz barulho E levante sua mão Receba o renovo E receba a unção Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Este lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá O céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória De glória Esse lugar vai estremecer O que move o coração de Deus É sua fé Prepare-se Igreja Põe-se agora De pé Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Receba poder Receba renovo Receba unção Batismo com fogo Não tente entender O que sua fé Nunca pode explicar Isso é coisa de Deus Receba poder Receba renovo Receba unção Batismo com fogo Não tente entender O que sua fé Nunca pode explicar Isso é coisa de Deus Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Oh Esse lugar vai estremecer Vai abalar Um terremoto de poder Do céu descerá A terra não vai comportar Tanta glória A igreja santa vai vibrar Em vitória Oh Oh Oh, oh Eu estou sozinho entre os leões Não pense assim Se o mal na cova te lançou Deus abre uma janela Pra Jerusalém Ele é o Deus de Daniel Ele é o que move o céu Por te amar No limite de uma dor Deus rei e faz toda a diferença Não pare jamais de adorar Ser como foi Daniel Marque uma geração Por nada venha se curvar Diante de outro Deus O céu será o seu troféu Não pare jamais de adorar Ser como foi Daniel Marque uma geração Por nada venha se curvar Diante de outro Deus O céu será o seu troféu Não vale a pena ser Fiel O céu será o seu troféu Deus não morre Aquele que está em Deus Tem sorte De bênçãos retalcadas Sacudidas Transbordantes Aquele que anda segundo sua palavra Venha se tudo e nunca perde Uma batalha Não pare jamais de adorar Não pare jamais de adorar Ser como foi Daniel Marque uma geração Marque uma geração Por nada venha se curvar Por nada venha se curvar Diante de outro Deus O céu será o seu troféu Não vale a pena ser Fiel Não vale a pena ser Fiel Se o Senhor é Deus Se o Senhor é Deus Se o Senhor é Deus Se o Deus é o Senhor Acabou O tempo de sofrer Já terminou Retire as algemas De Tuas mãos E viva as promessas Do Senhor E os Teus pés Coloque agora Sobre um novo chão A nova terra Que Deus preparou E cante como Miriam Cantou Adore na presença Do Senhor Já passou O tempo de chorar E chegou O tempo de cantar Tudo novo se fez Hoje é sua vez Faraó De novo não venceu Outra vez No grande mar No grande mar Morreu Você foi campeão Cante então Já passou O tempo de chorar E chegou O tempo de cantar Tudo novo se fez Hoje é sua vez Faraó De novo não venceu Outra vez No grande mar Morreu Você foi campeão Cante então Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Só o Senhor É Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Acabou, o tempo de sofrer já terminou Retire as anjemas de tuas mãos E viva as promessas do Senhor E os teus pés, coloque agora sobre um novo chão A nova terra que Deus preparou E cante como Miriam cantou Adore na presença do Senhor Já passou o tempo de chorar E chegou o tempo de cantar Tudo novo se fez Hoje é sua vez Faraó de novo não é seu Outra vez no grande mar morreu Você foi campeão Cante então Já passou o tempo de chorar E chegou o tempo de cantar Tudo novo se fez Hoje é sua vez Faraó de novo não é seu Outra vez no grande mar morreu Você foi campeão Cante então Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu Jesus, a minha voz clama por Ti Não importa se alguém queira impedir Como aquela multidão que te acompanhava Romperei até chegar a Ti Meu desejo é apenas Te tocar Pra encontrar a solução Mesmo que eu possa ouvir vozes pra confundir Eu não vou desistir Eu prefiro insistir Forte vou Te clamar Em meio à multidão Minha voz tocará Bem no centro do Teu coração Jesus, vida Jesus, santo Jesus, fonte de cura Ouça o meu plano Jesus, vida Jesus, santo Jesus, fonte de cura Mesmo que eu possa ouvir vozes pra confundir Eu não vou desistir Eu prefiro insistir Forte vou Te clamar Em meio à multidão Minha voz tocará Bem no centro do Teu coração Desde o tempo Desde o tempo eu possa ouvir vozes pra confundir Desde o tempo eu possa ouvir vozes pra confundir Eu não vou desistir Eu prefiro insistir Forte vou Te clamar Em meio à multidão Minha voz tocará Bem no centro do Teu coração Minha voz tocará Minha voz tocará Bem no centro do Teu coração Do Teu coração Do Teu coração Minha voz computation Minha voz Minha voz 感情 Fátima Minha voz Eu ouço o Pai a me chamar Pra um lugar mais alto Pra ser mais forte Ser dependente do altar Eu vou dançar na chuva Na cheiquinha de Deus E o meu deserto florescerá Eu sei que nada pode me separar Do Teu amor, Senhor Do Teu amor Eu sei que nada pode me separar Do Teu amor, Senhor Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Eu vou dançar na chuva Na cheiquinha de Deus E o meu deserto florescerá Eu sei que nada pode me separar Do Teu amor, Senhor Eu sei que nada pode me separar Do Teu amor, Senhor Eu sei que nada pode me separar Do Teu amor, Senhor Do Teu amor Nada pode me separar Nada pode me separar Do Teu amor, Senhor Do Teu amor, Senhor Do Teu amor, Senhor Do Teu amor, Senhor Do Teu amor Do Teu amor, Senhor Do Teu amor Do Teu amor, Senhor Do Teu amor, Senhor Do Teu amor Vem Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Soprar deste lugar Amiga a Tua igreja Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Vem Avivamento Já Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Soprar neste lugar Aviva a Tua igreja Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Avivamento Já Aqui estamos reunidos, Senhor No mesmo Espírito No mesmo Espírito Em um só clamor E como aconteceu Nos dias de Pentecostes Faz aqui Faz aqui O som do céu Como um vento Vem Que toda casa Encheu Tão De repente Que reparte Línguas de fogo Ali Vem, Senhor Manifesta Tua glória E seremos Também Cheios Do Teu Santo Espírito Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Soprar neste lugar Aviva a Tua igreja Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Avivamento Já Um som do céu Como um vento Vem Que toda casa Encheu Tão De repente Que repartiu Línguas de fogo Ali Vem, Senhor Manifesta Tua glória E seremos Também Cheios Do Teu Santo Espírito Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Soprar neste lugar Aviva a Tua igreja Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Avivamento Já Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Soprar neste lugar Aviva a Tua igreja Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Avivamento Já Sopra Espírito Santo Espírito Sopra e faz um movimento Traz avivamento Fogo no altar Fogo no altar Sopra Espírito Santo Espírito Santo Espírito Em uma só voz Em uma só língua A igreja amada Vai te adorar Vai te adorar Vem 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 Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Soprar neste lugar Aviva a Tua igreja Vem Vem Dos quatro cantos Vem Ó Santo Espírito Vem Avivamento Já Não me acostumei A viver assim Sinto tanta falta De você Comigo Tanto que sofri Tantas ilusões Em minha vida Tanto tempo faz Que eu me afastei E busquei Em vão A minha liberdade Como me enganei Tentando escrever Minha própria história Mas hoje retornei Humilhado em Tua presença Venho te pedir perdão Só quem já viveu contigo Sabe a dor de te perder Restitui Tua presença Em minha vida Cura-me Sara-me Necessito Tanto, tanto Vem pra mim Quebranta-me Despedaça Todo mal Derrama em mim Teu poder Quero o fogo Da Tua glória Ardendo em mim Ser só teu Te adorar E te servir Amado meu Cura-me Sara-me Necessito Tanto, tanto Vem pra mim Quebranta-me Despedaça Todo mal Derrama em mim Teu poder Quero o fogo Da Tua glória Ardendo em mim Ser só teu Te adorar E te servir Amado meu Mas hoje retornei Humilhado em Tua presença Venho te pedir perdão Só quem já viveu contigo Sabe a dor de te perder Restitui Tua presença Em minha vida Cura-me Sara-me Necessito Tanto, tanto Vem pra mim Quebranta-me Despedaça Todo mal Derrama em mim Teu poder Quero o fogo Da Tua glória Ardendo em mim Ser só teu Te adorar E te servir Amado meu Cura-me 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 Vem pra mim Vem pra mim Despedaça Todo mal Derrama em mim Teu poder Quero o fogo Da Tua glória Ardendo em mim Teu Senhor é o poder A grandeza A honra A glória E a majestade Porque Teu é tudo Quanto há no céu E na terra Bendito seja o meu Senhor Teu Senhor É o poder A grandeza A honra A glória E a majestade Porque Teu é tudo Quanto há no céu E na terra Bendito seja o meu Senhor Riquezas e glórias Pertencem a Ti Dominas sobre tudo Em Tuas mãos A força e poder Contigo está O engrandecer Bem sei E o som das o coração Também sei Que Tu amas A sinceridade Bendito é o Cordeiro de Deus Justo, perfeito e fiel Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a glória e a majestade Porque Teu é tudo, mantua no céu e na terra Bendito seja o meu Senhor Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a glória e a majestade Porque Teu é tudo, mantua no céu e na terra Bendito seja o meu Senhor Riquezas e glórias pertencem a Ti, dominas sobre tudo Em Tuas mãos há força e poder, contigo está o engrandecer Pensei, Tu sondas o coração Também sei que Tu amas a sinceridade Bendito é o Cordeiro de Deus Justo, perfeito e fiel Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a glória e a majestade Porque Teu é tudo, mantua no céu e na terra Bendito seja o meu Senhor Justo, perfeito e fiel A grandeza, a honra, a glória e a majestade Porque Teu é tudo, mantua no céu e na terra Bendito seja o meu Senhor Tchau, tchau. Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente a ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste, não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus porões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei no dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus porões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Antes de você se apaixonar Eu já me apaixonei Antes de você me amar Também já te amei A nossa história não começa onde começou O início foi brilhante Quando sem querer Você me olhou Era você Ela meia Porque afinal eu a nossa vida Você seware E vai sabem O toast Do33 Bona Bona planet Bرا Sierra Bona